Olá, Fabrício Vernácio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Hoje nós vamos entrar aqui no 14º arquivo de riqueza. Esse capítulo, ele é muito prático, muito prático mesmo. Então tem algumas coisas aqui, ele vai falar sobre administração de dinheiro, né? Então já para deixar claro qual que é esse 14º arquivo. É o seguinte, as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Então ele vai dar aqui algumas dicas práticas, práticas mesmo. Então presta muita atenção e mais do que prestar atenção, é óbvio, aplique o que está sendo dito aqui. Aplique. E é possível que surjam algumas resistências, né? Com algumas coisas que ele for falar aqui, algumas sugestões, mas o máximo que for possível, aplique o que está sendo comentado aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui algumas partes conceituais do que está conversando aqui, mas o foco maior aqui vai ser na parte prática mesmo, tá? Então no segundo parágrafo aqui, ele diz o seguinte, olha. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso a administração de dinheiro. É mais por verdade, né? A maioria de nós, ou na escola, ou na faculdade, ou na família, normalmente não se tem esse tipo de atenção à administração do dinheiro, né? Continuando aqui, olha. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isto. Olha só. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrá-lo. E aí no próximo parágrafo já fala de alguma objeção que é muito comum, olha. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não tem o dinheiro suficiente para controlar. Não tem dinheiro. Isso é, vamos ser sinceros, isso é muito comum, né? Quando se fala em administrar, você fala, poxa, mas eu estou aqui sem dinheiro, vou administrar o quê? Se você pensa assim, presta muita atenção que ele vai quebrar esse paradigma aqui. Então, pulando um parágrafo aqui, o próximo diz assim, olha. Os que valem desse argumento, não têm dinheiro suficiente para administrar, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devem dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz, vou começar a fazer exercícios e dieta depois que eu perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Faz todo sentido, não é verdade? Pulando alguns parágrafos aqui, ele diz o seguinte, olha. Vivemos num universo bondoso e afetuoso cuja regra é você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Repetir. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Bom, agora vem a parte prática mesmo desse capítulo. Como você deve administrar o seu dinheiro? Então diz assim, primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que põe ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta. Os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Aí ele já conta uma história aqui agora de uma pessoa que fez isso, olha. Emma, uma das minhas alunas, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via a alternativa. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse, é isso aí, é assim que eu vou sair dessa enrascada. Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Fantástico, disse a si mesma, mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Não tenho nenhum dinheiro para dividir. Olha só. Decidida a tentar, ela começou a depositar um dólar por mês nas suas contas. Um dólar por mês. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, daquele dólar, ela depositou dez centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi, Como vou me tornar financeiramente livre com dez centavos de dólar por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. Olha só. No mês seguinte, ela separou dois dólares. No terceiro mês, quatro dólares. Depois, oito dólares. Depois, dezesseis. Depois, trinta e dois. Sessenta e quatro. E assim por diante. E até aqui, a partir do décimo segundo mês, estava depositando dois mil e quarenta e oito dólares. Olha só que fantástico isso. Olha só que fantástico. Então, esse exemplo aqui, Tira qualquer desculpa, Que possa se ter de, Ai, mas eu não tenho, Eu tenho um real ou dez reais. Siga os conselhos dele aqui e faça com esses dez reais essa divisão que está sendo dito aqui. Por quê? Você vai ficar muito claro isso aqui. Para criar o hábito. Para criar o hábito. E quando você cria esse hábito e você consegue administrar bem, Esse valor, mesmo que pequeno, É como se tudo conspirasse para que você recebesse mais. Você mostra que você é responsável e que você consegue gerir quantidades maiores. Então, essa foi a primeira sugestão, né? Criar uma conta de liberdade financeira. Depois disso, Diz aqui, olha, Depois de abrir a conta da liberdade financeira, Crie na sua casa o pote da liberdade financeira. E guarde nele alguma quantia todos os dias. Podem ser cinco ou dez reais. Um único real, um centavo, que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa. O hábito, sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu ímã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Então, esse é o segundo conselho. Criar esse pote da liberdade financeira. E aí, o troco que você foi pegando em padaria, enfim, e colocando dentro desse pote. E a sugestão é fazer isso todo dia. Próximo conselho aqui, olha. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta. A conta da diversão. Especificamente para você poder gastar e curtir. Pode não fazer sentido no primeiro momento, né? Mas vamos lá. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito. Mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual, ávido por satisfação, diz Chega, quero um pouco de atenção também. E sabota os seus resultados. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe. Ou alugar um carro caro para passear durante um fim de semana. A regra que comanda a conta da diversão é Ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente. Você deve torrar, entre aspas aqui, Mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado De um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta No balcão de um hotel de alta classe Para passar um fim de semana ali. É como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança É compensá-lo com um plano que premia o nosso esforço. Outras finalidades da conta de diversão são Fortalecer o seu músculo recebedor E tornar mais divertida a administração do dinheiro. Então olha só também que fantástico isso daqui Porque quando fala em economizar ao extremo Pode passar essa ideia de que Poxa, mas aí eu não devo fazer nada para mim E a ideia aqui é tirar 10% O mesmo tanto que você tirar para investir Aquele dinheiro que você nunca vai gastar Que você vai se beneficiar dos rendimentos dele Daqui a décadas, talvez Você deve usar essa mesma quantidade Esses 10% Para o seu benefício Para o seu lazer Para extravagâncias Como ele comentou aqui E especialmente essa parte aqui Que fala do merecimento Há 3 ou 4 vídeos atrás Eu não lembro exatamente qual Se não me engano era o arquivo 10 Fala sobre a questão do merecimento Que é uma dificuldade muito forte para muitas pessoas E quando você faz isso Por exemplo Ah, sei lá Vamos supor que Exemplo aqui Vamos supor que O seu rendimento mensal Seja de 3 mil reais Você tira 300 reais por mês Para gastar com o que você quiser Então como ele falou aqui Pode ser alugar um carro Ou pode ser passar um dia Em um local muito bacana Isso fortalece A sua questão de merecimento O seu músculo de merecimento E você sentir que é merecedor Vamos dizer Atrai dinheiro Basicamente é isso Bom, além dessas duas contas Que ele sugere Ele sugere outras aqui Olha Outras 4 contas Vou colocar todas elas aqui na tela Para ficar mais fácil Então o conselho dele aqui É 50% Para a conta de necessidades básicas Ou seja Eu ganho 3 mil reais Viver com 1.500 reais De necessidades básicas Dá um jeito De fazer isso acontecer E depois aí 10% para as outras contas Da poupança Para a despesa Para a despesa de longo prazo Para a instrução financeira Algo que pode não fazer sentido Também no primeiro momento Mas é importante Para você gastar dinheiro Para aprender A gerenciar o dinheiro Vamos dizer assim A conta das doações Como falou aqui 10% E aí cada pessoa doa Para aquilo que achar melhor Mas é algo extremamente importante também Então isso que está aí na tela É a sugestão que ele dá aqui Como que você administra mensalmente O dinheiro que você recebe E aí continuando aqui Ele diz o seguinte Olha Vou dizer outra vez As pessoas de mentalidade pobre Pensam que tudo depende dos rendimentos Acreditam que para enriquecer É necessário ter um salário ostentoso Isso é uma grande bobagem A verdade é que Se você administrar o seu dinheiro Seguindo o programa que sugiro Terá grandes chances De se tornar financeiramente livre Com rendimentos relativamente baixos No entanto Caso controle mal as suas finanças Não conseguirá essa liberdade Mesmo que tenha rendimentos elevados É por isso Que alguns profissionais Bem remunerados Como médicos Advogados Dentistas E até atletas Muitas vezes São duros Afinal Não se trata de quanto o dinheiro entra E sim Do que a pessoa faz com ele Bom Era isso nesse capítulo Aqui Mais para frente Ele cita alguns exemplos De pessoas que utilizaram Dessa técnica E se deram muito bem Depois Se você quiser Você pode Comprando o livro E fazendo a leitura Você pode ver isso aqui O objetivo Aqui como eu já disse antes Não é necessariamente esse Falar todo o conteúdo aqui Alguns capítulos sim Mas Esse aqui Até esse ponto que a gente chegou Já é o suficiente Depois Aqui ele sugere a declaração Como sugere Em final de todos os capítulos E nesse caso aqui é Sou um excelente administrador de dinheiro Eu tenho uma mente milionária E depois as ações Então a primeira ação é Abra a conta da liberdade financeira Deposite nela 10% de todos os seus rendimentos Descontados impostos Esse dinheiro jamais deve ser gasto Apenas investido para produzir rendimentos passivos Para sua aposentadoria Ação 2 Crie na sua casa o pote da liberdade financeira E guarde uma quantia qualquer ali Todos os dias Podem ser 5 reais ou 10 reais 1 real 1 centavo que seja Ou todo o seu dinheiro trocado Isso deixará sua atenção diariamente concentrada Na sua liberdade financeira E como você já sabe Onde a atenção se fixa Os resultados aparecem 3 Abra a conta da diversão Ou tenha em casa o pote da diversão No qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos Além da conta da diversão E da conta da liberdade financeira Abra 4 outras contas E deposite nelas as seguintes porcentagens Dos seus rendimentos 10% na conta de poupança Para despesas de longo prazo 10% na conta de instrução financeira 50% na conta das necessidades básicas E 10% na conta das doações E ação 4 Independentemente de quanto dinheiro você possui Comece a administrá-lo agora Não deixe para amanhã Mesmo que você só tenha 1 real Administre-o Pegue 10 centavos e deposite no pote Ou na conta da liberdade financeira Separe outros 10 centavos E deposite no pote Ou na conta da diversão Essa simplização enviará ao universo Uma mensagem dizendo Que você está pronto Para receber mais dinheiro É claro que se puder administrar mais Vá em frente Bom Era isso nesse capítulo Extremamente prático Espero que tenha sido útil Aqui para você Que você não só tenha gostado Mas especialmente Que aplique Essas sugestões aqui E como você viu Não existe nenhuma desculpa Para não aplicar Já que é possível fazer Até 1 real Como ele mencionou aqui Nessa última ação Beleza? É isso Forte abraço E até amanhã No nosso próximo vídeo Tchau